Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, jogando aqui com o Navarro, mais um prazer ter vocês comigo, bora pra Jogatina que hoje, hoje tem invasão lá no Novo Mundo Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você Vai ser mais do que um prazer ter você comigo, e eu quero também te convidar a dar uma olhadinha nesse site aqui, tá pessoal? Esse site aqui é meu site, onde eu coloco lá, eu disponibilizo um curso de programação que te leva do total zero até se tornar um programador profissional, de fato Unindo ali todo o conhecimento teórico que você viria somente nas universidades, muitas vezes, todo aquele conhecimento teórico necessário, tá pessoal? Que não é necessário, a gente pula, e também toda aquela parte técnica, todo aquele suporte técnico que você tem, toda aquela bagagem técnica que você tem que ter pra trabalhar no mercado Então, eu criei um curso que tá unindo essas duas coisas, que tá muito bacana, nesse momento as matrículas estão fechadas, mas se você entrar nesse site, você consegue colocar o seu nome na lista de espera E o que que acontece? Assim que as matrículas abrirem novamente, tá bom? Você vai ser o primeiro a ser avisado, ou seja, o primeiro também é aproveitar os possíveis descontos que vão sair pros primeiros alunos e tudo mais Então fica ligado, porque é uma chance imperdível, tá? Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu ministro aulas na Universidade Federal E eu já trabalho em computação desde 2002, tá pessoal? Então tem muito tempo Vamos lá! Vamos pra jogatina! Ah, e também eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, o link pro meu canal de programação Lá tem bastante conteúdo, eu recentemente terminei uma série lá, ensinando a trabalhar com Spring, construir API Hash, enfim Ah, tô terminando uma série lá agora de front-end com React e provavelmente já vou começar outra série Tem muito conteúdo bacana lá mesmo, tá? Que você vai aprender muita coisa, dá uma olhada lá depois Galera, vamos lá! É o seguinte, tá? Hoje nós vamos declarar a guerra aqui em Cartagênia Cara, que nome legal Ah, é a primeira guerra que a gente vai declarar, inclusive aqui é um trade pulse, né? Ok Vamos declarar isso aqui rapidamente, vamos fazer isso aqui Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que fazer aqui rapidinho E outra coisa que eu quero fazer é pegar esse cara aqui e mandar ele fazer militar de grupo Porque não tem porquê, esse cara não tá trabalhando assim, beleza? Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que eu quero fazer Gente, que... O meu áudio tá baixo mesmo, né? Pra vocês aí também tá um pouquinho, não tá? Eu espero que esteja, galera Vou aumentar aqui um pouquinho Tomara que não seja demais isso, beleza? Vamos lá! Então, beleza Então esse cara aqui tá treinando Eu tinha uma parada que eu queria... Ah, lembrei Não, não era isso Então era com o Clemson? É Exato Eu queria deixar um cara aqui melhorando a relação com o Clemson Exatamente isso, ok? E deixa aquele cara ali voltar A gente já vai pegar isso aqui Esse lugar aqui é bem importante pra gente pegar rapidamente Eu posso bloquear isso aqui Tem algum bar que tá com uma vida um pouquinho melhor aqui Esse cara aqui já vai ficar, né? Logo aqui Isso não vai demorar muito eu fazer isso aqui Já que eu não tenho bloqueio, tá vendo? Eu posso pegar somente escog Trazer pra cá Vamos ver se é o suficiente Vou bloquear essa região aqui Esse cara, ele terminou a exploração dele Vamos continuar explorando, galera? Eu quero no West African Sea Caribbean Sea Salt Atlantic Sea Mar do Atlântico Salt Atlantic What? Esse lado aqui? Tá, entendi Vamos ver o Caribbean Sea aqui Provavelmente essa região Não sei Não faz muito sentido Porque na minha Ah, é aquele cantinho ali que você não tinha pegado ainda Ah, entendi O que você tá reclamando aqui? Esse bagulho de lealdade que vai ser ruim A gente vai pegar esse aqui Simplesmente porque o outro é muito ruim Ah, vamos pegar esse aqui Pronto Inclusive eu esqueci de fazer alguns cliques Esqueci de fazer algumas coisas aqui Mas enfim Lugar ainda não está bloqueado Deixa eu tirar mais um navio E bloquear de cá Mara que dê Bloqueou? Não está bloqueado ainda Mais um tique Daí a gente vai conseguir bloquear a maior parte aqui Certo? Ok? Tique dado Para a grande parte bloqueada Legal E agora sim bloqueado, né? Agora essa sige aqui anda Legal Agora o efeito dessa sige aqui acontece Perfeito, pessoal Perfeito Eu tô com mais um cara aqui livre Eu vou deixar ele melhorando a relação com você Acho que eu gosto dessa ideia Vamos melhorar a relação aí Depois Esse core aqui a gente não vai fazer mesmo Vou dar uma segurada nele Esperar essa sige aqui acontecer Water shortage Ou water shortage? Não Supply shortage Deixa eu ver Toda a galera ali se unindo Tranquilo Pronto Thank you Menezes etc 7% Tomei um outbreak disease Simplesmente porque se Então o caribe em si Agora finalmente foi explorado com sucesso Caribe no coast então Vamos lá Não sei exatamente qual parte do caribe aqui Que ele tem que explorar Porque na minha concepção ele já explorou tudo Mas tudo bem Eu adoraria começar a De fato colonizar essa região aqui Inclusive Deixa eu chamar esse cara de volta Normalmente é uma boa E eu gostaria de chamá-lo pra cá inicialmente Deixa eu ver Pra gente começar aqui pro Havana Ou por aqui Eu tenho que olhar como é que estão Essas relações aqui Deixa eu olhar galera rapidinho Como que tá a relação Você é aliado desse cara Aparentemente De mais um Que eu não consigo ver E do cara aqui de cima Tem que tomar bastante cuidado Nessas cinges aqui Porque senão eu vou ter problemas Na hora de fazer os clãs E declarar guerras E etc Acho que mais alguns Mais uns dois tics ali Pra gente conseguir fazer alguma coisa Eu posso Pegar essa tech Que não é tão ruim de pegar Me daria um pouco de inovativeness Eu não sei se vale a pena Muito à frente do tempo né Vou dar uma seguradinha Pra economizar um pouquinho de ponto Eu acho O pedal tá fazendo zoeira Tá 21% Eu já vou chamar esse cara de volta Poderia ter esperado mais um tic Então vai de novo Porque é instantâneo Perfeito E daí eu chamo ele de volta Provavelmente nós vamos precisar dele aqui A gente tem pontos Pra pegar Isso aqui Só que isso é questão Quero eu pegar isso Ou quero eu pegar a tech Eu acho que a tech Nesse caso aqui É melhor A gente não pode ficar muito Atrás na tecnologia diplomática também Ok 42% A gente Manda pra lá de novo Cadê 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 Não dá pra mandar O leite Só no dia 28 Perfeito Dia 28 Perfeito Daí a gente chama de volta Seis dias Porque daí o próximo tic A gente Tem condições De dar De fazer Tratado de paz Aqui Eu quero evitar A guerra Desses cogs Com os meus cogs Na real Nem precisava Mas ok Ok Então aqui foi E agora Eu quero dar Tratado de paz Vou anexar tudo Pegar a grana Que a gente tem direito Aqui O War Reparations Não faz sentido A gente pegar War Reparations Dado que você Tá completamente Anexado Certo O que? Que isso Um segundo Galera Pessoal Que loucura Eu procurei Aqui na wiki Informações Sobre anex Migratório Tribe Mas eu não Consegui encontrar Eu não sei O que isso Faz exatamente Eu não sei O que isso Significa Não sei Se por exemplo Eu poderia Não pegar O território Mas somente Anexar Que isso Já seria O suficiente Sabe Porque a Opção de War Reparations Ela ficou aqui Mesmo eu pegando Aqui Então tipo What the hell Sinceramente Eu não sei O que isso Faz Mas tá Bom Vamos fazer Assim Não sei Se existe Alguma diferença O que Que acontece Aqui Sinceramente Não sei Mas tudo Bem Consigo Mandar Pra cá Ainda Não Enquanto Aquilo Ali Não Não For Feito Né Em 504 A gente Tem a Opção De pegar Esse Cara Aqui De fato Deixa Eu já Pedir Pra Você Não Consigo Andar Até Aqui Eu precisaria De um Conquista Vamos rolar Um Conquista Aqui Gostaria De fazer Isso Mas Vamos Lá Vamos Conquista A gente Coloca Você Aqui E Daí A gente Manda Vocês Pra Cata Aqui Então Aqui Da Postar Me No Postar Perfeito Perfeito Agora Postar Beleza Beleza Então Vai Deixa Ele Andando Aí Mesmo Todo O resto Deveria Que Galera Não Tá Com Você Eles Não Conseguem Isso É Ruim Pera Venham Pra Cá E Você Venha Até Aqui Ah Dali Dali Em Diante Você Não Consegue Tá Bom Agora Entendi Agora Vai Cadê Os carinhas Tá Aqui Vamos Continuar Explorando Essa Afrika Se Pode Ser A Pegar A Costa Da África Aqui Nessa Região Aqui A gente Já Tem Acesso Inclusive Já Dá Pra Ver O Português Brasil Aqui Tá Vendo 1 2 3 4 5 A gente Vai Tentar Pegar Essas Colônias Talvez Fizesse Sentido A gente Iniciar Uma Colônia Inclusive Nessa Região Tá Uma Colônia Inclusive Bom Aqui Não Precisa Na Real Aqui Não Precisa A Colônia Nós Precisaríamos Iniciar Ela Aqui Na Real Vamos Fazer Isso Vamos Mandar O Colonizador Pra Cá Ele Foi 178 Dias Ele Vai Beleza Deixa Chamar Esse cara De Tlan De Volta Porque Nós Precisamos Justificar Guerras Aqui Build Spy Network Bem Como Nós Também Precisamos Justificar Guerras Aqui Nesse Lugar Build Spy Network Legal E de Novo Eu só Estou Mandando Esse Cara Pra Cá Porque Eu Quero Anexar Eu Quero Declarar Uma Guerra Lá Embaixo Eventualmente Aqui Ele Ah Que loucura Isso Aqui Isso Aqui É um Problema Pra Mim Acho Que Não Beleza Pode Quero Eu Parar Essa Colônia Aqui Talvez Isso Aqui É café Não Não Necessariamente Eu Preciso Nunca Investindo Grana Nisso Talvez Assim Então Pode Talvez Talvez Fizesse Sentido Eu Parar Pra Eu Começar A Anexar A Colonizar Essas Regiões Aqui Essa Região Aqui Ela Legal Ela É Essa Região Aqui Por Exemplo Ela É Mais Importante Pra mim Bem Como Esses Outros Trênodes Aqui Tá vendo Eu Deveria Trabalhar Neles Ao invés De Exatamente Ali Onde Eu Mandei Hum Inclusive Galera Eu Vou Dar Um Recall Aqui Eu Não Quero Esse Cara Aqui Não Vamos Trabalhar Aqui Mesmo Vamos Pegar Esse Lugar Aqui Primeiro Melhor Eu Vou Dar Um Abadão Aqui Depois Cara Que Vai Chegar Aqui No Dia 502 Ok 504 Essa Anexação Vai Demorar Um Tempo Ducatos Por Reforma Dizar Ou Dez Influência Papal Sem Influência Papal Agora Tão Perdendo Grana Simplesmente Porque Sim Vai Entender Beleza Passamos Tudo Aqui Que Isso Dinheiro Dinheiro Beleza Uh Olha quem Tá aqui Castela Hello There Então Estamos Construindo A nossa Spy Network De fato A gente Precisa Dinheiro Troca De lealdade Ou Pontos Administrativos Meu Deus Do céu Não Quero Nenhum Nem Outro Posso Escolher Por Nenhum Nem Outro Nesse Momento Nós Até Estamos Com Pontos Administrativos Assim Perdi O Dois De Coisa Mandei Mal Innovativeness Mandei Muito Mal Achei Que Não Ia Perder Mas Perdão Vamos Pagar Os Do Carro Será Bom Galera Vamos Lá Tive Interromper Aqui Um Pouquim Mas Vamos Lá Nesse Caso Aqui Eu Acho Que Vou Pagar Os Cinquenta Pontos Administrativos Porque Eu Entendo Que Essa Grana Vai Ser Importante Para A Outra Coisa Que Eu Vou Poder Clicar Quando Vou Poder Clicar Aqui Só Em 506 Ok Tem A Coisa Com Os Burgueses Eu Poderia Muito Pegar Esse monthly Não Não Dá Estou Com Um Pouco Território Nesse Momento É Nesse Momento Estou Com Pouco Território Galera Não Rolaria Aqui Papel Coisa Light Chips Realmente Acho Que Não Tem Muito O Que Fazer Aqui Ótimo De Escaras Eu estou Aqui Estou Com Mais Dois Mais Um Mais Um Tá Ótimo Tá Ótimo Tá Muito Bom Não Podemos Reclamar Vamos Esperar Esse Core Acontecer Agora Realmente O que Tem Que Acontecer Para A O México Aqui É Bem Importante Pegar O México Nápoles Pode Declarar Guerra Na Gente É Isso Que Está Acontecendo Ali Mas é Eu Poderia Declarar Guerra Em Nápoles Agora E Essa Guerra Contra Nápoles Ela É Bem Importante Eu Diria Para mim Se Eu Declarar Guerra Contra Nápoles Agora Eu Preciso Que Aragão Venha Com Com Me Perdão Que A França Venha Com Demonstra É Não Eu Não Preciso Que Eles Venham Comigo E Eu Posso Colocar Isso Aqui Como Objetivo De Guerra Própria Messina Aqui Você Tem Quanto Exército 14k Cara A Gente Tanca Esses 14k De Exército Aqui Deixa Eu Desativar Esse Cara Então Esperar Pelo Menos Uns Dois Chiques Mensais Aqui Quantos De Tudo Bem Ok Ok Essa Guerra Contra Casta É A gente Vai Fazer Isso Vamos Lá Deixa Eu Declarar Essa Guerra Aqui Rapidinho E Essa Guerra Aqui Vai Ser Uma Guerra De Reconquest Por Messina Poderia Ser Vou Ter Que Dar Um Vídeo Atravessar Aqui Mas Eu A gente Vai A gente Vai Parar Ele Agora Venha Pra Casa Cancela Não Consegui Cancelar Missão Meio Zoado Isso Como Assim Eu Não Consegui Cancelar Missão Deveria Conseguir Cancelar Missão Vou Perder Os Barcos Agora Toa Sabendo Tudo Bem Já Tem um Tique Aqui Tem um Tique Mais Um Missionários Tranquilo A gente Consegue Pegar Esses Caras Tranquilo Ok Vamos Declarecer A guerra Aqui A guerra Vai Ser Por Messina Antes Tem algum Clique Aqui Que a gente Queira Fazer 71 Investiu Nada O maior Investidor Aqui Investiu 30 Pontos Tem 21% De Chance Será Que eu Teria Chance De Eu Clicar Aqui O Problema Que Eu Vou Ter Problemas Né Investir 30 Pontos Tenho 17% Do mesmo Jeito Posso Investir Mais Para Investir Certo Exato A gente Tem 22% De Investir Você Está Em 131 Teria Que Melhorar A Relação Com Você Ok Deixa eu Chamar Esse Cara Da França Aqui Rapidex Eu Vou Fazer Esse Clique Aqui Não Não Está Tranquilo Esses Navios Trazer Eles Para Cá Esperar Mais Um Tique Acho Que Não Esperar Os Navios Ali Mesmo Perfeito E Agora Vamos Declarar Essa Guerra Aqui Sem Chamar Vocês Mesmo Luca Perúdia Etc Perúdia Perúdia É Você Vamos Declarar Essa Guerra Aqui Por Recon Essa Guerra Vai Ser Bem Chata De Guerrear Mas Tudo Bem Por Messina E Isso Está Ok Certo Beleza Vamos Pega Esses Caras Aqui Beleza Destruir Isso Com Sucesso Você Vem Para Capital Esse Junto Assim Pega Só Esses Caras Para 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 Cá Para 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 Cá Espero que ele não tenha mais exército aqui Espero que ele não tenha Ele tem oito caras ainda Deixa eu colocar todos os meus caras Os meus laçados Eles já tem o incidemão Então está tranquilo Tem que tomar muito cuidado com isso aqui Eles já estão dando a volta ali inclusive Está vendo Já estão dando a volta inclusive Granada pode ser Granada é você A gente está com o edito de local Enforcement Vai demorar tipo um século aqui Vou gastar uma grana A gente consegue converter Eu acho que eu consigo ganhar mais um ponto de conversão se eu pegar o cara da conversão Só que o cara da conversão com certeza vai custar mais caro que você Então eu não quero trocar Ah Eu acho que você tem um esquema aqui que me dá conversão Não tem? Acho que agora tem Não tem? Ou não tem? Não, não tem não Só quando a gente se torna líder da Cúria Nem se torna líder da Cúria Porra Deveria ganhar Uma vez que eu sou líder da Cúria Eu deveria ganhar Eu poderia doar uma grana aqui também Para ganhar um tipo com a Influência por 5 anos Me ajudaria É uma grana Eu vou fazer isso Vamos pagar isso aqui Nesse donation aqui para a Cúria Personários tal Todo mundo aparecendo Aqui vai ter Vai ter guerras né Eu coloquei esses caras aqui Aqui de propósito Justamente para forçar essa batalha aqui Ok Então batalhas forçadas Destruindo todos os cogs do universo E os caras Coitados os caras Estão sendo Espancados Com sucesso Roubei aqui 6 cogs Meu Deus Acho que eu até fiquei acima do limite Certo? E 4 navios acima do limite Então vamos pegar aqui 1, 2, 3 4 6 Pera aí Quantos navios acima do limite eu fiquei? 4 1, 2 Poderia permanecer Um pouco de navios acima do limite ainda Acho que está tudo bem Isso Você bloqueou aqui Nápoles está vindo Vamos forçar essa guerra contra a Nápoles aqui Todos vocês Por favor Venham Para cá Para cá E para cá De novo Essa Eu só quero tirar Esse cara da guerra Talvez eu pegue Vale a pena pegar essas duas províncias Eu acho que a resposta é não Certo? Inclusive deixa eu olhar uma coisa Isso faz parte de uma coisa nova aqui Talvez até valha a pena Pegar essas duas províncias I don't know Em tratar de passo separado O problema É que eu pagaria pontos diplomáticos por isso Não é pouco Crap Sério? Esse cara resolveu morrer agora Meu herdeiro é horrível É isso? Tá Não é terrível É ruim Tudo bem Poderia ser pior O problema é que eu estou com um stab negativo agora E eu não consigo dar boost É uma porcaria Eles olham isso Infelizmente existe isso, né galera? Às vezes acontece essas coisas Líder militar já me abandonou Preciso pegar essa capital aqui Por algum motivo ela não está vindo Vamos lá capital Ah não veio Galera é o seguinte Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Nós vamos continuar Com a nossa incrível Jogatina Aqui Tá certo? Mais do que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau 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 tchau